Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para um vídeo especial para o Target HD.net, porque este não é um review, este é apenas um estudo tecnológico, por assim dizer. Na semana dos dias, ou entre os dias 14 e 16 de agosto de 2012, eu estive na Foto Imagem Brasil fazendo a cobertura para o blog Target HD e também visitei a Brasil Consumer Electronics Expo, que é o mesmo evento, no mesmo local, só que focado para a parte de tecnologia de consumo, gadgets, smartphones, tablets derivados. E resolvi adquirir dois tablets chineses por conta própria para testar a qualidade desses produtos e olha, a lição que fica é que para o usuário médio ou para a maioria dos usuários que querem ter um tablet Android, os chineses aprenderam a fazer, viu? Para começar, é claro, a gente tem que deixar claro que vamos ignorar a questão de garantia, a qualidade de produtos e tudo mais, mas na média são produtos de boa qualidade. Vou começar por este aqui, os dois não tem marca, são produtos genéricos, são produtos que foram feitos apenas para exposição e demonstração. Vamos mostrar primeiro o design? Olha, pôr todas as portas conectoras de um lado, a espessura desse produto chama atenção, fino, aliás, dos dois, né? Este aqui é um pouco mais espesso, mas temos tablets de marcas grandes também com uma espessura considerável, focando neste primeiro aqui, bem agradável para segurar com uma mão só, principalmente para quem tem mão grande, como é o meu caso, você consegue segurar bem o tablet e aí trabalhar com ele com a outra mão. Bom acabamento na parte traseira, está muito bem ajustado. E o mais importante, bom desempenho, Android 4.0.4 em tablet Nens, tela capacitiva multi-toque. Olha só, e digo mais, o Wi-Fi dele funcionou melhor do que em alguns tablets nacionais, que eu não vou dizer a marca por questões, enfim, né? Mas, muito bem ajustado, tudo funciona muito bem, até mesmo jogos que o pessoal já está, como é que posso dizer, habituado a rodar em tablets, como é o caso do Angry Birds, ou nesse caso o Angry Birds Rio, roda muito bem, sem maiores problemas. Outro detalhe, para visualização de vídeos, um tablet de 7 polegadas é notavelmente mais agradável. Então, essa é outra dica barra recomendação que eu deixo para vocês quando for pensar num tablet, ainda mais agora que a gente está especulando a possibilidade de outros fabricantes lançarem tablets de 7 polegadas. É muito tranquilo para se manejar. Com todos os acessos, atalhos, tudo aquilo que o Android 4.0.4 pode te oferecer. Esse outro aqui é mais completo. Por quê? Porque ele tem saída HDMI. Olha, aqui é pequena saída HDMI. O que é uma beleza para quem pretende enviar a imagem do tablet para uma tela maior, como uma TV ou um monitor, é uma maravilha. Fora que também tem um desempenho bem aceitável. Também tela capacitiva multi-toque Android 4.0.4. E os dois modelos, tanto esse, repito, não tem marca, são genéricos, quanto esse aqui, possuem processador de 1.2 GHz. Parece que eles mataram a questão, ou pelo menos descobriram que o processador a ser utilizado, mesmo que seja single core, tem que ser acima de 1 GHz. Nesse caso, nos dois modelos, 1.2 GHz e 512 de memória RAM. É claro que ele peca em alguns aspectos. A capacidade de armazenamento desses produtos são restritas. Nesse caso, por exemplo, aqui a gente tem um armazenamento disponível para usuário de 5.32 GB e nesse aqui, se eu não me engano, são 4 GB. Deixa eu dar uma olhada aqui nas especificações. Não, esse aqui é menos. É 4 GB, só que 2.33 GB disponíveis para o usuário. Mas, os dois possuem, como vocês podem ver, deixa eu colocar ele um em cima do outro, os dois possuem slot para cartão micro SD, ou seja, os dois podem ter a sua capacidade de armazenamento ampliada de forma simples e prática. Então, é claro, eu não estou aqui dizendo que vamos ocasionalmente adquirir um tablet chinês ao invés de um produto nacional. Só que, para quem vai adquirir hoje, eu recomendo que você teste o produto, seja nacional ou de um mercado alternativo. E, em alguns casos, se você tiver a chance de testar, acho que dá para comprar sem medo. Eu falo isso para o usuário médio. O usuário hardcore não creio que vai ser o público-alvo desses produtos alternativos, dos tablets alternativos. Mas, para o usuário médio, eu acredito que são produtos que podem satisfazer muito bem as necessidades. Principalmente para a parte multimídia. O que as pessoas querem fazer nesse tipo de tablet? Ler livros, ver filmes, ver episódios de séries, rodar alguns joguinhos e navegar na internet de forma descompromissada. Esses dois produtos, esses dois exemplos que eu adquiri por conta lá na Brasil Consumer Electronics Expo, são produtos que atendem muito bem essas necessidades. Você consegue, inclusive, utilizar até em programas um pouco mais complexos para isso. Google Reader, por exemplo, funcionou muito bem nos dois tablets. Algumas restrições técnicas, talvez. Esse modelo aqui não rodou muito bem o aplicativo do Facebook. Mas, também, a gente tem que levar em consideração que nem todo produto é perfeito. Já teve tablet de fabricante grande que passou aqui no blog, que tinha restrições que impediam, por exemplo, uma conexão mais forte com o Wi-Fi. Os dois produtos aqui conectam muito bem o Wi-Fi. Então, ficam as dicas. Dê uma boa pesquisada, não só na internet, mas teste o produto se você puder. E se você vai investir num mundo alternativo, por assim dizer, de repente vale a pena. De repente vale a pena vocês buscarem um produto que não custa tão caro assim, mas que pode atender as suas necessidades mais básicas. O review completo desses dois tablets e a análise completa dos produtos você vê lá no targethd.net. Para mais informações, é só seguir o blog no Twitter, no arroba targethd. Eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir no Twitter, é só me seguir no arroba oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.